A CIDADE NO BRASIL 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 que a alma precisa ser a alma. Por isso, o vosso é que você deve ter a alma. Eu repito que um salão de pensamentos e experiências do Jesus, é que o Senhor diria que é o Santo営 que você deve estar com esse sininho. Eu questionnaire isso para vocês, mas euślę que o Senhor é o que você deve estar a alma. É pecado, e o sentimento humano, que fica para todo o mundo... E quando Jesus abriu tudo o Evangelho de Deus, quando o Senhor abriu, o Senhor abriu Thinko e o Senhor abriu, que amado em Ele. Mas vamos dizer que a gente vai repetir esse Новinho o que a gente vai repetir. Mas tem uma repetição. A gente vai repetir esse tempo em seguida o conceito que é uma radiculação que ela tem que praticar nossos corpos que hoje estão passando em seguida. Depois não pode acontecer, mas não pode acontecer. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo bem-vindo, uma boa navegação da fé.